No Enad das licenciaturas é uma forma de avaliar os cursos que formam professores em todo o Brasil. As provas devem privilegiar mais aquela avaliação focada na competência docente, mais do que nos conteúdos de cada disciplina. Também vão medir as habilidades adquiridas durante o tempo do estágio supervisionado, que é obrigatório para todas as licenciaturas. A estimativa do Ministério da Educação este ano é que cerca de 370 mil estudantes participem do Enad 2024. O exame vai ser aplicado para avaliar cursos em 17 áreas do conhecimento. São 63 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. A prova vai ser aplicada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e a inscrição no Enad 2024 é obrigatória para todos os estudantes dos cursos de licenciaturas habilitados às avaliações teórica ou prática.